O que move a gente é investir no crescimento do Rio Grande. O crescimento do campo, da agricultura, da pecuária. O crescimento das cidades, na capital e no interior. O crescimento da indústria, a inovação, a tecnologia. O crescimento das empresas, seja qual for o tamanho. Quando a gente investe no crescimento, o Brasil cresce e o Rio Grande cresce mais. Banrisul. Evoluindo sempre com você.